Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre as mortes de crianças e jovens, por que Deus permite a morte de crianças e jovens e o que acontece quando essas crianças e jovens despertam no mundo dos espíritos? No caso da jovem Eloá, brutalmente assassinada pelo ex-namorado, ela nasceu predestinada a morrer de forma tão trágica? Para responder a essas e muitas outras questões, contamos com a participação do orador, educador e médium, Divaldo Franco. O senhor acredita que crianças e jovens só morrem a partir da permissão de Deus? Que pergunta difícil. Deus, eu acho que ele está ocupado com outras coisas. Eu acredito que sim. Eu já senti na minha própria pele. A gente está tomando essa atitude sozinho? Olá, Divaldo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Divaldo, por que muitas pessoas perguntam por que Deus, muitas vezes, leva as crianças que são ainda pequenas à desencarnação? Porque ainda quando são jovens ou adolescentes, eles sofrem ainda mais. Como o Espiritismo vê as mortes prematuras? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a nossa obra básica, dedica todo um capítulo às mortes prematuras, particularmente de crianças. Merece considerar que a criança é apenas juvenil no corpo, mas o Espírito que ali se encontra é velho e traz toda uma herança das suas encarnações passadas. Muitas vezes um suicídio em que o indivíduo partiu antes do tempo deixando de completar um período, reencarna-se e logo retorna para que aquele período seja estabelecido dentro do equilíbrio. E os pais, que ficam com o coração dilacerado, podem ter sido contribuintes daquele ato insano. Eu recordo, por exemplo, que há algum tempo a pessoa desejava casar-se com outra de posição social, econômico ou racial diferente e a família obstinadamente negava-se. Então, por debilidade, o indivíduo preferia optar pelo suicídio, antecipando a hora da desencarnação. Esses pais retornam, recebem aquele ser que vai ser completista no tempo e experimentam a grande dor da saudade. Mas quando olhamos a vida do lado espiritual e a terrena muito relativa, então deveremos considerar que o reencontro no além será de natureza imortal, portanto compensador. É de dizermos a esses pais que ao invés do desespero, a esperança, que ao invés da agonia, da angústia, há confiança irrestrita em Deus e a oração. Mesmo porque os seres queridos voltam, comunicam-se, trazem a certeza de que estão vivos e aquecem com amor que não morre nunca. Divaldo, agora nós vamos ver o que as pessoas pensam a respeito desse tema tão importante. A senhora acredita que as crianças e os jovens só morrem a partir da permissão de Deus? Sim. Os jovens e as crianças só morrem em função das políticas públicas que não são feitas de forma a atender a necessidade deles? Não. Não, não acredito. Uma pergunta meio, sabe, meio assim, cabeluda, né? Eu acho que não. Acredito. Não, eu não creio. Claro. Sem Deus, o que a gente é? Não. Eu acho que Deus não premedita a morte de ninguém. Eu acho que acontece, muitas vezes a pessoa procura a morte, né? Eu acho que Deus está descansando, Ele não está intervindo em nada aqui no mundo. Deus não se agrada com a morte. Ele é um Deus de misericórdia. É o mundo que está dessa maneira. Eu acredito na interferência de Deus na nossa vida. Porque eu acho que as pessoas fazem muita coisa para poder matar as outras, né? Então, Deus, eu acho que Ele ficou até meio receoso de tomar alguma atitude, porque as pessoas mesmas estão se matando. Eu acho que isso já veio do começo do mundo, né? Eu acho que ninguém vai sem Deus não querer. Eu acredito que não é só Deus que interfere nisso. As pessoas também têm como interferir. Acredito que há factos que podem ocorrer independentemente das pessoas, né? Portanto, pode ser por meiras circunstâncias e não concretamente porque é uma predimitação. Deus influencia muito, mas a presença dos pais, a falta dos pais, a falta de um monte de coisa faz com que eles moram, né? E, Divaldo, você falou a respeito do suicídio na sua resposta e ao redor do mundo, jovens, cada vez mais jovens, estão buscando esse caminho do suicídio. Como entender isso do ponto de vista do espiritismo? É o vazio existencial. Nós vivemos na época do consumismo, em que os indivíduos valem mais pelo que apresentam do que, em realidade, o são. E, por consequência, os jovens estão perdendo os padrões de comportamento. Porque a sociedade, de certo modo, desde os anos 60, vem sendo abalada profundamente nas suas raízes, o que dará lugar, certamente, a uma nova ética. Aqueles espíritos fragilizados que, ao enfrentar as vicissitudes de uma vida competitiva, em que a beleza momentânea, o sexo desvairado, a droga, constituem mecanismos de fuga, não resistindo às impressões da luta, optam pelo suicídio. A misericórdia divina compadece-se, porque não se trata de um suicídio por ódio, mas sim por falta de valores sociais, desencanto pela vida, frustração, depressão profunda, transtorno do pânico e outros fenômenos psicológicos. Mais ideal será que nós devemos a esses jovens e a todos a mensagem de vida e de esperança. Ser jovem é uma benção divina. E não temos o direito de interromper esse período que vai nos dar a maturidade e a velhice. Divaldo, no Brasil, dados da Unicef, 3,3% das crianças brasileiras morrerão antes de chegar aos 5 anos de idade. Quais seriam os propósitos de Deus ao encaminhar para a reencarnação espíritos que viverão tão poucos anos? Ou então, a gestação que não chegará ao fim? Por que as crianças desenvolvem doenças graves, como câncer, AIDS e outras? São problemas de reencarnações transatas. Nós devemos considerar que Allan Kardec disse que a função da reencarnação é intelectualizar a matéria. Esses espíritos, alguns ainda em fase primária do desenvolvimento, na hora da grande transição, vem ter a sua chance e resgatam aqueles débitos através das enfermidades degenerativas, pelas dificuldades ambientais, socioeconômicas e em face também da injustiça social que vige no planeta. Quando nós nos voltarmos para a verdadeira fraternidade e procurarmos contribuir para o bem geral, naturalmente essa incidência diminuirá muito. Mas mesmo desencarnando jovens, crianças, recém-nascidos, aqueles cuja gestação não se completam, estão exercendo um papel fundamental no próprio progresso. Porque essa dor que a eles caracteriza e aos pais martiriza, se transforma em um lenitivo para a evolução. A dor não é apenas um ato punitivo. Em uma bela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, uma veneranda entidade diz, ó dor bendita, porque através dela nós despertamos para reflexões muito profundas. Porque a vida terrestre é toda cheia de imagens, tudo muito rápido, a fugacidade, a ausência de tempo para reflexionar. E quando a dor nos chega, então nós viajamos para dentro e encontramos a paz. Divaldo, tem sido comum nos jornais apresentarem notícias como a do menino João Hélio, que no Rio de Janeiro foi arrastado pelo cinto de segurança. E também no caso da adolescente Eloá, que foi assassinada pelo seu ex-namorado. Como encarar, como ver, como analisar e refletir à luz do Espiritismo esses casos? Constatamos quão primária é ainda a cultura terrestre. Allan Kardec estabeleceu que a Terra é um planeta inferior, porque os Espíritos que habitamos ainda somos inferiores. Isso naturalmente não justifica, mas esclarece que nesse contubernio de paixões, muitas vezes vêm Espíritos até nobres, para servir de exemplos para outros, como no caso da criança que comoveu praticamente o mundo e quem leu, tornando-se um verdadeiro mártir de mentes desarvoradas. Ele conclui uma etapa muito dolorosa e deixa uma lição profunda de amor ensinando solidariedade. No mais recente, em Santo André, nós vemos também um disparate, vemos aí uma questão terrificante. Todos agora se voltam contra o criminoso, mas é um psicopata. É alguém que merecia ter sido amparado antes, mas se não se pôde detectar a psicogênese do seu distúrbio emocional, se poderia ter refletido que uma menina de 12 anos para namorar com um adulto, naturalmente isso caracterizava um certo ato pedófilo, com todo o respeito que eu coloco nas palavras. E que ela não tinha estrutura emocional para um tipo de afetividade que o jovem atormentado empunha. Então eu penso muito na mãe do criminoso, porque a mãe da vítima teve um dos mais belos gestos humanitários, deu os órgãos saudáveis da sua filhinha para salvar quantas outras vidas. Então foi uma menina missionária que através da dor deixa-nos uma lição notável do amor da genitora que perdoa ao algoz de sua filha. Minha filha está feliz, então eu sou a mão dela, eu sei que eu dei vida a sete, ela deu vida a sete pessoas e eu sei que ela está muito feliz e eu quero agradecer a todo mundo, a todo mundo, que a polícia não tem culpa de nada. Eu consigo perdoar o líder, eu consigo perdoar de todo o meu coração, mas que a justiça seja feita. É só isso que eu tenho a declarar e agradeço a todos, o pessoal da escola, todos os amiguinhos dela. E não tenho mais nada a declarar, o que eu tinha de falar era isso. Então o Espiritismo explica que são fenômenos muito complexos de reencarnação. A divindade não necessitaria que nós tomássemos a adaga, nem que ele fosse o justiceiro, porque não temos padrões. Aconteceria de outra forma um acidente, qualquer uma outra ocorrência dolorosa, através da qual a menina resgatasse seus débitos. Mas na alucinação, o tresvariado preferiu ele próprio ser o justiceiro, entre aspas, tombando no abismo irremediável da própria loucura em um processo longo de martírio e de recuperação. Mas a vítima torna-se uma heroína do bem e evolui. Divaldo, agora nós vamos ver o que as pessoas pensam a respeito desse tema tão importante. No caso da Eloá, ela morreu devido a uma fatalidade ou devido a que ela já tinha cumprido a missão dela? Não, uma grande fatalidade. Por isso que... É... Eu acho que o mundo está muito sujo, está muito... está perdido o mundo, é isso. Eu acho que foi uma fatalidade, né? Porque fazer isso, né? O cara... Eu acho que foi uma fatalidade mesmo. Eu acredito que cada um tem o seu tempo. Eu acho que eu fico mais ou menos em cima do muro nisso daí. Porque pode ter sido fatalidade, como... Eu acredito que não tenha sido, eu acho que foi mais um acerto de contas. Então eu acho que o dever dela aqui já foi cumprido, né? E eu acredito que ela tenha cumprido, mas de qualquer jeito é uma fatalidade. Fatalidade e o pai que mata, eu acho que a lei de Deus existe e a filha também morre do mesmo jeito que o pai é matador. Foi uma fatalidade? Acho que com certeza uma fatalidade. Ela passou por um período de sofrimento e eu acho que, não sei, ela não merecia. Eu acho que foi uma... uma fatalidade talvez. Eu acho que deveria ter... ter evitado. Eu acho que poderia sim, ter evitado. Acho que a morte é assim, ninguém merece, porque já cumpriu a missão. Se ela cumpriu, tinha que ter sido uma morte diferente. O que acontece, Divaldo, quando uma criança em tenra idade acaba indo à desencarnação? Como fica o seu espírito na erraticidade? Logo no princípio, adormece. E não tem uma noção, porque o espírito não se fixou ainda à indumentária cerebral. E ao despertar, sempre o espírito generoso da família e bem feitores do mundo maior, acordem e com o mesmo carinho maternal despertam para a realidade. E dão de notícia de que a vida continua, podem manter o contato através dos sonhos com os pais, com os amigos, mandar mesmo mensagens, como ocorreu através do venerando médium Francisco Cândido Xavier. Porque o espírito recobre, de certo modo, a identidade anterior de adulto, não ficando naquela fase infantil. Mas quando seus pais vão desencarnar para o reencontro, assumem a forma infantil, porque era aquela que está na memória dos seus genitores. Obrigada pela sua companhia. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, chegou ao fim. Hoje, nós falamos sobre a morte de crianças e jovens. Na próxima edição, tem muito mais para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho